E fala galera, beleza? Eu sou o Kevin Marques Eu sou a Bic Braga E junto nós somos o casal Kevin Que roda a vinheta, Phil Meu Deus E gente, é o seguinte Como vocês podem ver, dá uma olhadinha aqui Posso pra lá, Vitória? Posso pra lá, Phil Temos aqui O nosso lindo, maravilhoso E incrível cenário Que é Vicky Justamente com o nome do canal, a gente sempre Quis isso aí, sabe? A gente Não tinha um lugar específico pra gravar Não tinha um fundo bacana Cheio de plaquinha com o nome do canal Mas e agora galera, graças a Deus E depois de muito esforço A gente conseguiu e temos agora O nosso lugar especialzinho pra gravar Vitória, o que você fala? Muitos vídeos pra vocês, né galera? Então por isso a gente olha, a gente trabalhou muito pra fazer isso Pra vocês, olha essa pintura Gente, que é Vicky, né? Fica, né Phil? Fica, né Phil? E assim galera, essa pintura Foi uma pintura muito top, um amigo da gente que fez E vou mostrar pra vocês aqui um videozinho de cada detalhe E o vídeo de hoje, galera, é pra gente Desculpa, vai com sua mão E o vídeo de hoje, galera, é pra gente estar mostrando pra vocês aí Esse, essa aqui, esse nosso fundo, né? Essa nossa arte E também aqui o nosso quartinho Que a gente vai estar gravando esses vídeos, né? E também conversar um pouco com vocês Falar muitas novidades que a gente tem E, gente, aguarde Mas primeiro, fique com esse Videozinho Vamos colocar um videozinho pra vocês agora Se liga no close I thought we had it all This is our story It's written on the wall Of what you did What I did Meant more than a lesson To each other Go wipe out What's on my mind It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I'm Feeling that I'm lost Inside Trying to get over you Cause I'm Feeling that I'm lost Inside And, gente, vocês dão uma olhada aí Olha os close Que a gente fez Da nossa obra de arte Na verdade, foi um amigo dele Que fez o nosso menino É sucesso, viu? Aqui em nossa cidade Um gato E o gato Tá, ignora o gato Gente, é o seguinte Comenta pra gente De 0 a 10 Qual nota que vocês vão dar Pra, ó Olha isso aqui Olha isso aqui Olha essa linda obra de arte Ao menos que 10 Eu não aceito, não Mas comenta aí Comenta aí o que vocês estão achando E deixa eu ver o que mais A gente tinha pra falar pra vocês Ah, sobre os novos quadros, né? É? É, o que a gente tá planejando Porque é o seguinte, galera A gente não parou de gravar webséries Mas no momento Nós vamos gravar aqui Alguns videozinhos Aleadores Uns vlogs Nós vamos aqui Nessa nossa parede nova Entendeu? E eu quero saber A opinião de vocês Se vocês gostam Se vocês vão assistir Entendeu? Então vocês vão comentando aí O que vocês querem ver no canal O que vocês acharam aqui Desse vídeo em si Já desce o like também Nesse vídeo, tá? Porque se não descer o like De noite Eu vou aparecer Embora da cama Eu vou puxar o pé Não, mentira Mas desce o like no vídeo aí E gente, é o seguinte Tem vários vlogs Que é bem legal E aí vocês também Podem deixar aí nos comentários As ideias Ah, fazer aquele quadro De tal coisa engraçada De fazer alguma coisa com ele É verdade, é verdade Algumas trollagens Ah, trollagens Não, não, não Está até coçando Está coçando Não, mas dá pra gente fazer Muita coisa legal aqui Nesse nosso novo quadro De gravações E vamos usar muito Esse fundo também Acho que a gente Tinha que pagar por esse fundo Então vamos fazer aqui 30 vídeos ali por mês Só nesse quadro aqui E é isso Mas vamos mostrar pra vocês Aqui um pouquinho mais Da nossa arte Chega mais perto Aí galera A Vitória agora Vai mostrar um pouquinho Pra vocês aqui Alguns detalhes Da nossa obra É... Tem uma placa ali, Vitória O que essa placa quer dizer aí? Seja bem-vindo Quem vier por bem Então você Que está no nosso canal Assistindo Seja muito bem-vindo Se você está aqui Com todas as intenções Aí, ué Acosta aí Ela tropa Tem também mais uma plaquinha Ali em cima, Vitória Dá ideia O que está dizendo ali Siga seus sonhos Se você tem um sonho Seja cantor Ou o YouTube Igual a gente Não desista Porque Quanto mais você luta Mais você consegue Não desiste Se você cair Você levanta E vai atrás Os seus sonhos É verdade Deixa eu ver o que mais Essa plaquinha aqui, gente Ah, essa plaquinha é top É mais da hora Essa plaquinha aqui, gente É porque, né Tem o livro de Arbitro Aí eu deixei ele escolher Mas eu não gosto dessa plaquinha Mas é claro Olha essa tropa aqui, gente Olha essa tropa Olha essa placa aqui, galera Ó Quem assistiu vai saber Tropa Quem assistiu esse anime Comenta pra mim nos comentários Eu assisti Ou então comenta o nome desse personagem Porque esse anime é muito top E é isso A única coisa que eu tenho Desse anime É só um shortinho Com esse forminho Não sei lá como é que é Ué, tá vendo? Você tem um shortinho Com esse anime Eu ainda não gosto deles, não Mas eu não gosto Tem o que mais aqui, ó E aqui, gente Ah, tem outra placa aqui também, Vitória Diz aí Aqui tem o Wi-Fi Oi só, Wi-Fi, Silvio E olha, então pra vocês descobrirem A senha do nosso Wi-Fi Façam esse cálculo aí Comentem aí Que nós vamos ver se tá certo, né É verdade, gente Só, ó FX igual a 8 Não, é a oitava A oitava, é a estreia aí, gente Tem o Wi-Fi E pra descobrir a senha Tem que resolver essa equação Então se você resolver essa equação Você tem a senha do Wi-Fi Caso você saia do resultado Comenta aí nos comentários Pra mim ver se vocês acertaram mesmo, hein Gente, tem alguns emotizinhos parados Você pode ver, tem esse Tem mais um Tem mais um ali Oi? Esse aqui é a cara do meu namorado Ele só viu os olhinhos virados pra cima Oh, mentira, gente O dia que o amigo meu vai desenhar aqui Eu falei, ó Desenhei um emoti aqui A cara do meu namorado Mentira Aí ele mandou eu pegar uma foto da minha namorada E mostrar pra ele, né Quando eu mostrei a foto da minha namorada Ele falou assim Ah, então é ela Aí ele desenhou esse emoti Porque é a cara dela, ó Mentira, é a cara dele Olha a cara dela Olha, olha a Vitória Olha pra cima Olha lá, ó A cara do emote Olha, olha aqui, ó Vou imitar os emoti É lá, imita os emoti, então Mas ele tá rindo Não tem como tirar Tem mais um Foi igualzinha Na verdade, pareceu mais aquele do fundo Vai de novo Não, fecha o olho Tem que fechar os olhos Olha lá, pareceu Pareceu mais do fundo Então faz assim Imita aquele apaixonado Lensinho, ó Que apaixonado é dele Que isso? É o seu coraçãozinho É o seu coraçãozinho Então bora mostrar mais pra vocês Olha, esse daqui é o principal É um dedinho Que é pra o quê? Deixar o like, né É um dedinho O botão de like, tropa Você já fez assim? Então, agora você faz assim Vai no seu celular No seu computador Puxa a setinha e faz Like É verdade, tropa Desce o like no videozão aí A gente vai mostrar pra vocês Mais algumas paradas aqui Aí, família É o seguinte Como vocês viram aqui O nosso quadro O nosso mural Ele tá cheio de coisas Tem plaquinha Tem emojis Tem também aqui O símbolo do youtuber E também o nome aqui do canal Que é Vick, né? E é o seguinte Foca em mim, Vitor É o seguinte Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Fica muito perto Estraga, né, gente O vídeo Mas, ó A gente Esse ano Quer pegar 100 mil inscritos Hoje no canal Tem 94 mil inscritos E um pouquinho Então, falta menos de 6 mil inscritos Pra gente bater 100 mil E depois do 100 mil Vem o quê? Uma linda Uma belíssima placa De prata Que não é prata É fake news no YouTube Mas é uma placa, né, gente? A gente coloca essa placa É justamente aqui Eu não sei Se ela vai ficar aqui Se vai ficar aqui Ou se vai ficar aqui Já dá uma ideia aí Pra nós, ó, gente Sobre os lugares que tem Aqui Aqui Ou a gente pode trocar A plaquinha E colocar em outro lugar Olha que tal Também troca Então Comenta aí também Onde, ó Vocês vão comentar Se vocês conhecem esse anime Vocês vão comentar O que é a história do mural Vão comentar também A nota Vocês vão ter que encher De comentário nesse vídeo Vocês vão ter que comentar A nota também E vão ter que comentar também Onde vai ficar a placa E vão comentar E a senha do Wi-Fi, né? Ah, é o principal Quem acertar a senha do Wi-Fi, né? A gente vai passar Nosso WhatsApp pessoal E fazer uma chamada De vídeo exatamente com você Mas tem que acertar a senha A senha do nosso Wi-Fi, né, gente? É bom que vocês chegam aqui É que tá mentindo É que ninguém sabe No outro final E galera Esse foi o vídeo de hoje Vocês gostaram, né? Espero que tenham gostado demais E se gostaram Já sabem, né, troca? Deixa aquele likezinho Comenta aí pra gente Se inscreva no canal Se não é inscrito E também compartilha Pros amigos Troca Precisamos de vocês É, compartilha Para seus amigos Falta menos de 6 mil inscritos Para nós conseguir 100 mil Ó, gente Quando bater 100 mil Ou quando bater 100 mil Nós poderíamos fazer um desafio bem top Quem sabe? Mas o que a gente poderia fazer? Olha, vocês podem dar uma ideia pra nós Um desafio top Daquele, gente É verdade, é verdade Quando bater 100 mil Inclusive, né Depois que chegar a placa A gente vai mostrar pra vocês É verdade, então é isso Só vamos realizar esse sonho Se vocês nos ajudarem Quebra o quadro, Vitória Eu esqueci o meu braço Como eu tava dizendo, gente Só vamos conseguir realizar o sonho de 100 mil Se vocês nos ajudarem Então já desce o like Comenta, compartilha E manda pros amigos Se inscreve no canal Se não é inscrito E fui Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho